Música 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 Guiz do meu Brasil, Edson Rossato Programa em Contexto, novamente Hoje, uma edição especial Tem música de edição especial aí? Tem música de edição especial aí ou não? Tem? Então coloca aí, edição especial Programa número cinquenta Coloca aí Não tem música especial? Programa número cinquenta Aqui na Rádio Geek, acho que é o Nono, nono programa Mas a gente já tem esse programa Há um certo tempo já, que era Numa web tv, chamada Da Flix TV A Flix TV fechou A gente migrou pra cá Que a gente tá bem melhor agora Mas é o programa de número cinquenta E hoje eu tô aqui Com a pauta A pauta é O traço sujo de Marcel Bártolo Com o nosso convidado Marcel Bártolo Olá, obrigado Tudo bem, Marcel? Tudo ótimo Então tá bom O Marcel é ilustrador Quadrinhista Colorista E professor De artes Lá na cidade de Sorocaba Onde ele mora Então antes da gente começar o papo aqui Eu já quero dizer pra vocês aí de casa Que vocês podem participar Mandando perguntas pro convidado E comentários também Através do WhatsApp 11973136617 11973136617 Como é que vai, meu querido Marcel? Tudo bem Trouxe você aqui por recomendação De nosso amigo em comum Laudo Ferreira Jr. Laudo Ferreira Grande amigo e parceiro Beleza A gente já vai falar dele já já também Bom, olha só A sua carreira como quadrinhista É um tanto recente, né? Porque você começou em 2016 Com a graphic novel Insubstituível Que tá aqui na frente Com o roteiro de Mavian Mavian? Quem que é Mavian? É o Gregório Mavian É um amigo meu daqui de São Paulo Legal Ele jogava RPG e tal E foi um incentivo assim Pra fazer o primeiro quadrinho Do que que fala o Insubstituível? Rapidinho É um curto conto de terror Basicamente De algo inexplicável Que acontece com o personagem Tá E aí em 2018 Com o roteiro do Rodrigo Ramos Você lançou Carniça 17 2017 É que a besta que faz a pauta aqui Na verdade sou eu mesmo Eu tô querendo jogar pra outra pessoa A culpa é mais não A minha A culpa Então Carniça Que é com o Rodrigo Ramos Você Fala do que é o Carniça? O Carniça Foi uma homenagem Ao Edgar Allan Poe Só que Trazendo pro contexto brasileiro Então a gente faz várias referências A literatura do Poe Só que trazendo pro Agresti O nosso Corvo É o Urubu Esse tipo de coisa Legal Eu li esse daí É muito bom Na verdade eu li todos Obrigado É E também o Lama Lama também Que você fez também Com o roteiro do Rodrigo Ramos Também foi Não Esse foi em 2018? Foi 2018 É um por ano Com o Rodrigo Eu fiz o primeiro 2017 Carniça E aí na Comic Con Do ano passado A gente lançou o Lama Certo Mas é do que esse Lama? O Lama Foi uma história de terror Fazendo uma referência A tragédia de Mariana Tá A gente vai falar melhor disso A gente vai falar melhor disso daí Tô só Traçando um panorama Antes de fazer a pergunta Sim senhor Aí em 2018 também Com o roteiro do Laudo Ferreira Você publicou O Santo Sangue Pela Jupati Books Isso Inclusive Eu trouxe o Laudo aqui A gente falou sobre Sobre esse trabalho também Mas também Por cima Conta Sobre o que é essa história É o Santo Sangue É uma espécie de Realismo fantástico Aquelas histórias brasileiras Mas que na verdade Poderiam ser universais Com personagens bem Icônicos Então é uma história De um matador Que é contratado Pra Matar o cara Que teoricamente Desonrou a filha De um coronel E aí ele acaba Entrando numa jornada De autoconhecimento E ela faz milagres É uma coisa assim Ela é uma espécie de santinha Você sabe que me lembrou Muito umas novelas da Globo Rock Santeiro Pedra sobre pedra É essa pegada Do realismo fantástico Então Antes disso tudo Você começou em 2016 O que você fazia Antes de se aventurar A desenhar quadrinhos? Eu sempre desenhei E tal E fui me Me aventurando A virar um Ilustrador Mas os caminhos Começaram com a caricatura Então eu trabalhei Durante muito tempo Fazendo caricatura Em eventos não? Em eventos Principalmente Ocasionalmente Algumas coisas por encomenda E hoje em dia Eu diminui bastante O ritmo de caricatura Ainda faço ocasionalmente E sempre E fui dando aula de desenho Aí eu via meus alunos Produzindo quadrinhos E tal E eu sempre ficava naquela Putz, eu tenho que fazer também Você ensinava a fazer desenho E você mesmo Não fazia quadrinhos Eles faziam As aulas eram variadas Quadrinhos Desenho artístico E eu conheci o Laudo Num evento de caricatura Então assim A gente já conversava bastante Ele sempre foi um cara Que me incentivou A fazer quadrinhos E aí 2016 Acabou sendo O ano que eu comecei a fazer E parece que agora A gente até vai falar Um pouquinho depois Disso daí Mas parece que agora Você parece que está Querendo correr contra o tempo Está lançando 4, 5 HQs Por ano aí É cara Assim Acho que Eu botei o foco Do meu trabalho Muito maior nisso Então a produção Acaba sendo Bem constante Beleza Então daqui a pouco Que a gente fala Sobre as novas produções Bom Com exceção do Lama Em que você usou Um traço bem clean As outras HQs Elas tem um traço Um tanto escuro Um tanto Eu até cheguei Eu pedi permissão Para você Para usar esse termo Para ver se você Não ficava chateado ali Mas você tem um traço sujo É um traço assim Que tem respingos Esse tipo de coisa E isso Me deixou até Assim É É meio claustrofóbico Ler aquilo ali Aqueles quadrinhos E a ambientação E a ambientação Mesmo São histórias de terror Então Provavelmente Foi proposital Isso daí Né É Você tem preferência Por essa obscuridade mesmo Ou você adapta Mesmo Os traços Eu gosto muito De histórias de terror Mas eu não sou Assim Monotemático Não Mas eu quis Fazer uma alta Uma grande produção Logo de terror Quando eu comecei A fazer alguma coisa Autoral Porque quando eu trabalho Trabalhos profissionais Assim Eu sempre fiz muita coisa Fofinha Né Caricatura Ou ilustração Para livro infantil Livro didático E tal E eram trabalhos Que pagam as contas Assim E tal Então Algumas coisas São divertidas De se fazer Mas quando eu tive A oportunidade De fazer algo mais Autoral Independente E tal Eu quis resgatar Isso tudo Que é o que eu Gosto de ler Gosto de ver E tal E foi por esse lado Mas são essas duas Vertantes que me atraem Muito O terror E o que a gente chama De realismo fantástico Essa coisa meio Bem brasileira Com esses causos Com essa coisa Meio Monteiro Lobato Eu gosto disso Legal Essas outras Três aqui São de terror Tirando o lama O lama é de terror Ah não Peraí Então desculpa O santo sangue É que não é exatamente Um de terror É o santo sangue Não é Não realmente É que também é o seguinte Tem duas muito bem marcadas Como terror As outras As outras duas Sim Tanto o lama Quanto o santo sangue Elas Passeiam Tem uma linha tênue Entre terror Uma coisa mais Eu acho que o lama Ele Até Uma coisa que a gente Pode falar A minha parceria Com o Rodrigo A gente Teve uma resposta Muito bacana Com o Carniça Sim Porque é isso Que eu ia perguntar Peraí Senão a gente Atrapela aqui A minha pergunta Como eu escrevi aqui Essas outras Aqui são de terror Qual sua relação Com essa temática E o que é o Carniça Quadrinhos É então Parece que é um selo Né É O Carniça teve uma resposta Bem bacana A gente lançou em 2017 Peraí Vamos lá Peraí O Carniça é o nome Da primeira HQ Lançado em 2017 Certo E agora você está lançando Um selo E pra homenagear O primeiro trabalho Ali você deu O nome de Carniça É o Lama A gente já lançou Dentro desse selo Carniça Quadrinhos Mas foi isso mesmo Exato O selo Você deu o nome de selo Em homenagem ao primeiro quadrinho Exato Então tá bom E aí a ideia Com Carniça Quadrinhos É eu e o Rodrigo Tentarmos lançar Um Uma graphic novel De terror por ano Né Então A gente agora Está trabalhando Na que vai ser lançada No final desse ano E vamos seguindo Nesse Nesse aspecto De uma coleção Né Então A nossa intenção É fazer histórias de terror Com Sediadas no Brasil Mas que Façam referência Ao folclore Ou de alguma forma A nossa cultura Mas de uma maneira Um pouco mais moderna O que a gente chama De um terror moderno De hoje em dia Tipo Alguns filmes Tipo A Bruxa Ou Corra Ou Nós Essa pegada Que Dialoga muito Com os problemas Do cotidiano Né Os problemas Do nosso Tempo presente Né Terror como uma espécie De reflexão Da realidade Entendi Mas assim A sua relação Atual E o início Como é Como é que você Começou a gostar De terror Ah Eu sempre Te deixaram em casa Sozinha Eu sempre gostei De ver filme de terror Sempre gostei de monstro É Meus pais nunca foram Os pais que proibiam De ver filme de terror Nada disso E eu Sinceramente Não sentia muito medo Dos filmes Assim não Eu sempre acho Que Eu fiz faculdade De história E eu sempre acho Que a realidade É sempre pior É uma coisa Que eu coloco Em vários A realidade É sempre pior O terror É uma maneira Bacana De a gente lidar Com a realidade É uma metáfora É uma maneira De a gente Encarar os fatos Então Sempre me atraiu Na leitura No cinema Isso Nos jogos Sempre foi uma temática Que me atraiu Tá E qual que é o seu método De trabalho Isso é Que eu acho Que é interessante Que eu gostaria Muito de falar Porque você Você Usa as técnicas Diferentes A gente estava conversando Um pouquinho antes Da entrevista Usa técnicas diferentes De acordo com a temática É Eu acredito Que o desenho Tem que funcionar Em função da história Apesar Eu acho que O traço autoral É uma questão de tempo Você vai ser reconhecido E tal Você tem um traço autoral Hoje não Eu acho que Estou chegando Em algo que fica Mais confortável Para eu fazer Porque as quatro Que eu li Isso aqui Não tem nada Uma a ver com a outra É Mas eu vejo Semelhanças E alguma evolução Assim Mas você Como profissional Do desenho Você consegue enxergar Eu não sou profissional Eu não vejo Nada assim Você é muito versátil É Eu acho que É um caminho Que é importante Assim Não para todo mundo Mas para mim Me toca isso Eu quero experimentar Técnicas diferentes Para histórias diferentes Você desenha no papel? Ou não? O carniço O insubstituível E o lama Todos foram feitos No papel De forma tradicional Só a cor No carniço E no substituível Que foi digital O Santo Sangue É uma pintura digital Ele é 100% digital? 100% digital Quando o Laudo Me disse isso Você não acreditou Eu não acreditei Porque gente Não vai dar para ver Aqui Nem vou mostrar Porque é de longe Não dá para ver Mas Mas Parece Parece que A pessoa pintou No giz pastel No giz pastel Tal Um negócio assim Fantástico E é 100% digital Aquilo Então Eu uso muito O material Giz pastel Principalmente O giz pastel oleoso Que é um material Meio relegado Assim O pessoal não gosta muito Assim Sempre que eu aprendi Desenho Era um material Meio ruim Assim Você aprendeu no papel Sim Sempre E aí É um material Que eu gosto muito Mas Ele faz muita sujeira Tanto nas mãos Quanto no próprio papel Para escanear Vai sujar O scanner E tal Então Esse meu desejo De fazer um quadrinho Com o giz pastel oleoso Acabou sendo Adaptado A eu ter que achar Uma solução digital Para isso Você achou Ou você criou Não Eu achei Vários brushes Que tentavam simular Eu não gostei de vários E aí eu fui editando Aquela coisa Você vai adaptando Mexe uma configuração Ou outra E tal E aí chegou Num que eu gosto Eu uso o photoshop Basicamente como Uma caixinha De desenho Nossa isso é Incrível Eu uso Basicamente Quatro brushes Diferentes Para os meus desenhos Assim É esse Mais um Um que é parecido Com o nanquim Outro é parecido Com o lápis E eu vou por aí Nesse caso É diferente De outras técnicas Porque as vezes As pessoas Usam 100% digital Mas primeiro faz o desenho E depois colore Você falou que você faz Os dois ao mesmo tempo Depois eu vou falar No meu site Tem um blog Lá eu posto Alguns passo a passo Aí dá para ter Uma ideia um pouco Desde o esboço Eu faço no digital Nesse caso E assim Você perguntou A pintura e o desenho No caso do Santo Sangue E alguns outros trabalhos É o mesmo raciocínio O desenho e pintura É uma coisa só Então a construção Da imagem É feita como Como pintura mesmo Eu não dissociei A coisa Em outros Que foram tradicionais Aqui Aí sim Foi um desenho nanquim Prato e branco Tal Em papel Mas eu achei Muito legal Muito legal mesmo Bom vamos lá Prosseguindo aqui Lama foi lançada Na CCXP de 2018 E foi inspirada Pela tragédia de Mariana Lá em Minas Gerais E poucos meses depois Aconteceu mais uma tragédia Que é ainda maior Que foi de Brumadinho E como é que você lidou Com essa situação Afetou de alguma forma Sua relação com a HQ Como é que é Foi um pouco pesado Eu achei A gente quando fez O Lama A tragédia de Mariana Já tinha passado Três anos Foi em 2015 Já tinha sentado Um pouquinho E assim A ideia Vamos fazer uma história De terror Que use aquilo Como uma espécie De referência Um cenário Mas a gente nunca Cita a cidade Nada É um cenário De fictícia E poxa Funcionou super legal Quando veio o Brumadinho E Lama Teve uma recepção Muito bacana Na CCXP Vendeu pra caramba Vários canais Vários canais de Youtube Falaram Foi muito legal Mas veio o Brumadinho Tanto eu quanto o Rodrigo A gente ficou mal Mal por vários motivos Mas assim Bate uma coisa Meio Eu não queria ter O Lama 2 Entendeu E não é pra existir O Lama 2 A tragédia Já é por si só E como é aquilo que eu falo A realidade é sempre pior Sim Então Lama Pra mim É Vai ser sempre Vai me remeter A essa tragédia Não tem jeito Mas as pessoas Se incomodaram também Com isso? Não Eu não vejo A gente deu uma Uma freada Um pouco Na No marketing Digamos assim De venda dos quadrinhos É porque parecia Que era Você tinha feito pra prumadinha Ia ficar parecendo Que era uma coisa oportunista Sabe? Então a gente deu uma freada Mesmo Consciente E agora A gente tá voltando A A Divulgar mais De novo E tô indo nos eventos Saíram mais algumas resenhas Novas Do Lama Então ele vai ter uma vida bacana Esse quadrinho Ele tá Ele tá indo bem É que Foi realmente algo que Ninguém podia esperar E muito menos querer Então É A gente fica até triste Falar no assunto É pesado Bom, então Nesse ano de 2019 Você publicou uma HQ Pela primeira vez Por uma editora Que foi o Santo Sangue É, foi O Santo Sangue foi em 2018 Caramba Eu errei de novo Mas foi minha primeira Com a editora Foi a primeira Você viu que eu só errei os anos agora Tranquilo Então, no ano de 2018 Você publicou uma HQ Pela primeira vez Por uma editora Que foi o Santo Sangue Com o roteiro do Laudo Ferreira Sim Pela Jupati Books Até então Seus trabalhos E os trabalhos eram independentes Sim E Como é que é isso, né Você trabalhar por uma editora E trabalhar independente Você sentiu muita diferença? Sinceramente, não Assim, o que faz mais a diferença É que Um Não sou eu que vou Pagar a gráfica Um E dois Tenho mais facilidade De se encontrar o quadrinho Em alguns outros lugares Que eu, como independente Às vezes posso ter um pouco Mais dificuldade Mas você teve liberdade criativa? Não, tive Tanto que Era um projeto meu e do Laudo E depois é que a gente levou pra editora Ah, já tava pronto É A gente levou Praticamente pronto, né Até porque o Laudo já Já trabalhou Com a Jupati Algumas outras vezes Sim, ele lançou Se eu não me engano Ele lançou Olimpo Tropical Olimpo Tropical Então já Já era um relacionamento Que já existia Então foi tranquilo Na verdade Mas Eles não Não tiveram É Controle da obra Em si Assim, né Foi um pensamento Mais editorial mesmo De lançamento depois Tá Só que você Tá presto De lançar mais uma obra Por editora, né Que é Necromante Com o roteiro do Douglas Freitas Sim O Douglas Ele é sócio da editora Script, não é? Isso Que é por onde você vai lançar, né De Florianópolis Como é que é Essa experiência De adaptar Uma passagem bíblica Que é essa temática, né Numa HQ de terror É, então Eu achei que Foi um convite Que eu achei muito interessante Ah, não Então a ideia não foi nem sua Não, foi um convite do Douglas Ele veio Ah, eu tô com uma ideia De fazer histórias de terror Baseadas em algumas passagens da Bíblia No Antigo Testamento Eu falei Legal Então assim Aí ele me passou a ideia Ah, isso pode virar uma coleção Pode virar uma série de Várias histórias de quadrinhos e tal Vamos fazer isso primeiro E o Douglas Ele é um dos organizadores Da Comicon Floripa Ah, legal E eu já fui Na Comicon Floripa Em todas as edições Então acabou que Do ano passado Ele já tinha me falado Que ele tava começando Esse editor Tanto que agora Eles tão lançando Um monte de coisas Fazendo vários catarses e tal E aí A Necromat Foi nessa A gente vai lançar Semana que vem Que é a Comicon Floripa Agora é dia 8 e 9 De junho Aí Acho que o quadrinho chegou impresso hoje Eu vi a postagem E aí Vamos lá Vamos autografar Quero ver como ficou impresso no papel Assim de fato Na minha frente ainda não vi Então Mas foi bem legal Essa coisa da Bíblia É um tema que às vezes pode chamar Meio polêmico Mas na verdade O Antigo Testamento Lida muito com o O terror No sentido da Do ser humano Encarando o fantástico O inexplicável Então Isso é prato cheio Para histórias de quadrinhos de terror E a gente não mudou o texto Em praticamente nada Assim A gente até no final do quadrinho Bota a passagem da Bíblia Na íntegra A Necromante no caso Fala do Do rei Saúl É um momento Quando ele Vai procurar uma Necromante Para se comunicar Com o espírito Do seu antigo Profeta morto Samuel E isso é contra as leis De Deus Você se comunicar Com os mortos Então é uma história Bacana Curta ali Mas que ficou bem bonito Foi interessante Quantas páginas? Eu acho que tem umas Trinta e poucas Eu acho que trinta Se não me engano Colorida? Colorida Bem colorida Parece um pouco O estilo do Santo Sangue Que eu fiz Legal isso Eu curti muito Essa técnica aí Você falou Da Comic Con Floripa Qual que é a sua relação Com eventos? Você vai muito a eventos? Eu tento ir Ao máximo que eu posso Tá, fala aí Quais você já foi Eu já fui Floripa Curitiba Espera aí Vamos falar o nome Dos negócios Comi com Floripa Já fui algumas vezes Fui no FIC Que foi no ano passado Em BH BH Fui na Bienal de Curitiba Ano passado Fui na CCCP Festival Guia dos Quadrinhos Você foi? Guia dos Quadrinhos Eu não consegui mesa Ler É muito rápido É meio corrida Maluca assim Mas já fui visitar Fui em Santos Na Santos Comic S Porque é bem legal Então E alguns eventos De porte menor Mas que eu particularmente Acho muito importante Em cidades próximas Assim Do interior de São Paulo Eu acho que a gente Tem que fomentar E fazer as pessoas Saberem que isso é produzido Sim E eu tô trazendo Muitos quadrinistas aqui E o pessoal tem falado Que os Os eventos Eles estão Preenchendo a lacuna Das livrarias E das comic shops Que estão Sei lá Entrando num certo colapso É O sistema Livreiro Tá vivendo mudanças Assim como a música Viveu E agora Parece que tá se estabilizando Novamente No streaming E tal A gente tá mudando isso Então Eu acho que os eventos São muito importantes Principalmente pro autor Ter contato direto Com o seu público E a internet Também é essa Via de contato direto É verdade O que que você tá Produzindo agora Cara Produzindo Finalizando É um monte de coisa Vamos organizar Que se organizar Todo mundo é divulgado É Vamos lá O que que você tem pronto Bom pronto Esse ano 2019 Tem a Necromante Que vai ser lançado Semana que vem Lá na Com Floripa Certo Esse é o primeiro Desse ano Aí Tenho Dois Trabalhos Que são Antologias Né Que eu tô Participando Uma Vai Entrar no catarse Final de agosto E a outra Final de julho Tá Mas fala o nome Vamos lá Primeiro é a Antologia VHS VHS Se procurar no facebook Já encontra É uma coletânea De histórias de quadrinhos De terror Inspiradas pelos filmes De terror Assim anos 80 Sabe Aqueles slasher Slashers Jason A Hora do Pesadelo Sim E tem um time Muito bacana Sim Tem Tem um Um conhecido Que é o Que faz o roteiro Que é o Edjan O Edjan Por coincidência É o roteirista Da história que eu tô desenhando É legal É Tem Samuel Ságio Tem o Ayrton Que é a dupla Do Heldeng Foi um quadrinho Também muito bacana Tem o Rodrigo Ramos Meu parceiro No Carniço Só que a gente Desmembrou as duplas Então são formações Diferentes Tem o Juscelino Neco Lá de Natal Então é uma galera Muito bacana Nessa coletânea Acho que vai ficar Um trabalho muito bom Vai ser lançada quando? A ideia é lançar Em dezembro Dezembro desse ano Vamos tentar CCCP Todo mundo vai se inscrever E vamos ver se Se dá certo E a outra É um quadrinho Do Alex Mir Que já veio aqui Sim, Alex Mir Ele vai lançar Ele vai lançar O novo volume Da série Orixás Orixás Qual que vai ser o nome? Eu acho que vai ficar Morte Mas eu não tenho certeza Você tá começando a ficar complicado Porque assim Eu lembro de coro Orixás Do Orum ao Aê É o primeiro Aí depois ele começou A fazer vários e vários Agora já perdeu os nomes Não sei se ele já bateu O martelo no título Qual que é o provisório Morte Morte Eu acho que é isso mesmo Ele veio aqui e falou isso É E aí são histórias focadas No 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 mitologia africana Na mitologia africana E tal E aí eu vou fazer uma passagem De nove páginas Ali dentro da São São outros desenhistas Tem o Jefferson Costa Tem uma galera Eu fiquei muito honrado De ser convidado Assim E acho que vai ficar Um trabalho bem Bem bonito E também vai sair A ideia É sair em dezembro E o meu projeto Assim Maior Desse ano Eu ainda não comecei a desenhar Daí é pra esse ano É Mas dá tempo Dá tempo tranquilo Que é o nosso Terceira Empreitada No Carniça Verso Digamos assim Então É o Rodrigo Tá terminando o roteiro E vai ser uma história Chamada Canil Canil Que basicamente O que eu posso dizer Que é Que tem a ver com cachorro Pode ter a ver com cachorro E é uma história Que se passa dentro De um presídio Né É Ah Pode ser que seja Uma metáfora Não cachorro de verdade É uma história Que se passa dentro De um presídio E acho que vai ser Bem pesadinha também Que legal Me fala o seguinte Como as pessoas Podem comprar seus quadrinhos Você tem um site Por onde você vende E o site é bom Porque o Flávio Luiz Eu vi Você deu um esporro no Flávio Eu falei Flávio Eu entrei lá no seu site Não tem como comprar nada Ele falou Ah não tem Não, não tem Cara Vai lá Coloca lá Comprar quadrinhos Assim Ele falou Que vai até Eu acho Que o meu site Tá funcionando direitinho Tem lá Você entra no site Tem portfólio Tem loja Tem blog Qual que é o seu site? Marcelbartolo.com Bártolo com TH Com TH Bártolo com TH Marcelbartolo.com E não tem erro E redes sociais Se você procurar Marcel Bártolo Você vai me achar Marcel Bártolo Então As suas Suas redes sociais O que? Instagram? Instagram É um Instagram Eu posto Desenho E algumas Besteiras do dia a dia Também Então se você não quiser Ver fotos de gato Fotos de comida Fotos de discos de vinil Não me siga no Instagram Mas Mas é Marcelbartolo Marcelbartolo Ideia boa Ideia boa Ideia boa Não tem um i Ideia boa Certo E aí no Facebook O perfil pessoal Marcelbartolo E tem minha página no Facebook Que é Marcelbartolo Estúdio Ideia Boa Você vai achar Botando Marcelbartolo Você vai achar Rapidinho aqui pra terminar Você é professor De desenho Onde que é que você Você É professor Eu morei aqui em São Paulo Dez anos Dei aula aqui Em São Paulo Durante muito tempo E lá Eu dou aula Particular Faço oficinas Em parceria com o Sesc Volta e meia É tem um nome aí Ilustrado Ilustradoria É um evento Que eu organizo Que acontece todo mês Em parceria com o Sesc É um encontro Pra ilustradores A gente sempre leva Profissionais Do desenho pra lá Faz uma espécie De palestra E é um momento Pra todo mundo Poder se conhecer Desenhar Experimentar Materiais Todos os públicos E nesse momento É legal justamente Pra criar essa rede De contatos Projetos podem surgir Desses encontros E esse evento Já acontece há 5 anos Então Tá bem bacana Tá E as pessoas também Que forem de Sorocaba Podem entrar em contato Com você Pra ter aulas Ou não Pode Eu ainda não Organizei algo assim Virtual Online Nada disso Mas podem falar comigo Podem planejar Algum workshop Alguma coisa Eu tô vendo Em alguns Espaços aqui de São Paulo Ver se eu trago Alguns cursos específicos Pra cá também Então Tô aberto A convites Beleza Manda Manda um Um tchau aí Pro pessoal Eu queria agradecer O convite Do Edson É um prazer Divulgar meu trabalho Quem quiser Será muito bem vindo Manda um beijo lá Pro pessoal Pra quem Beijo Lu Você tá me vendo aí Quem que é Lu? Lu é minha namorada Lu? Quem? Ah não sei Pode ser Luciano Pode ser namorado Luciana Então tá bom Bom O meu Instagram É Rossato .Edson Com dois S dois T's E você também pode seguir A Rádio Geek Nas redes sociais Instagram Facebook Youtube Rádio Geek BR Ok? Pessoal Ficamos por aqui Com o Marcel Bartolo E Rádio Geek Apaixonados por Quadrinhos ÓSC 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 A CIDADE NO BRASIL